E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então vai trazer um novo vídeo aí pra vocês E dessa vez sobre uma moedinha aí que tem muita gente pedindo Tava agora há pouco ainda debatendo aí com um inscrito no Facebook lá Sobre essa moeda aqui, a gente tava conversando sobre ela 25 centavos O que que ela tem de especial? É do FAO? O que que ela tem de bom? Não Que ano ela é? 1994 Aí você vai dizer, ah essa moedinha eu peguei um monte de troco Te vendo ela, quanto ela vale? Então pessoal, esse é o intuito do vídeo aí Antes disso pessoal, eu tenho um vídeozinho bem interessante Sobre moeda de um real aí Estou programando outro vídeo bem importante pra vocês Sobre moeda de um real aí Fica atento aí sobre umas coisas que andam acontecendo Se não viram esse vídeo aqui, aconselho vocês a assistirem É bem interessante E o próximo que vai vir com certeza é muito melhor Então vamos ao que interessa pessoal Falar sobre essa moeda de 25 centavos Lembrando aí pessoal que sempre tem sorteio no canal Tá aqui Acabou de sair o vídeo aí do Mostrando o envio das células aí desse sorteio De quarta-feira aí Geralmente tem sorteio quarta, sábado Ou seja em live Enfim Vocês sabem, quem é inscrito já sabe do que eu estou falando Quem não é inscrito seja bem-vindo a se inscrever E acompanhar nossos sorteios e nossos vídeos aí sobre moedas Lembrando é claro que nossos vídeos sempre mostram realmente quanto vale Tem gente que critica, tem gente que reclama Por que vale tão pouco Infelizmente é o que o mercado oferece Não vamos ficar dizendo que vale 500 reais sendo que vale 5 reais Não vamos acrescentar 2 zeros não Então vamos ao que interessa Moeda de 25 centavos ano de 1994 Só pra vocês entenderem pessoal 1994 foi o ano que iniciou então Foi produzido 285 milhões de moedas pessoal É muita moeda Eu abri antes, eu fiquei até curioso Saber quantos habitantes nós tínhamos no Brasil Então em 2016 é claro que agora aumentou alguns Claro que morreu alguns também Mas enfim, nossa projeção aí Por enquanto é aumentar e não diminuir Conforme você pode ver até no gráfico aqui Mas não estamos aqui pra discutir geografia Eu acho que é geografia isso tudo aí Isso é, vamos fazer de conta que é Mas enfim pessoal, 207 milhões E a gente tem 285 milhões Se cada pessoa segurar uma moedinha Ou comprar uma moedinha Ainda vai sobrar muita moeda circulando aí Então infelizmente pessoal Essa moeda não vale nada Isso você consegue pegar de troco Muito, muito, muito Essas moedas aí ainda Principalmente ano de 1994 Foi cunhada muita moeda E ela não tem valor nenhum numismático aí Tem algumas até que vale 20 centavos Vale 25 Estão feias que estão aí E o pessoal pensa que vai conseguir vender ainda São 285 milhões de moedas É muita moeda pra pouco índio aí Então pessoal, brincadeiras à parte Mas infelizmente não vale nada Além de 25 centavos, é claro Hoje era só Então um grande abraço E até a próxima